Música Retrospectiva, favorável das campanhas das diviníssimas equipes Música Temos um momento para o informatório com os albertadores Música Carmos, linha de fundo. Olha o mijio Tinha penalties Finalidade Partiu Isa Perno esquerdo na bola, pintou a batida Passa, levou Esquerda, marcação do primeiro, o senhor no Paraíba Perno esquerdo na tela, o primeiro, a dia cai na rua Alcorizado pelo árbitro Partiu Isa, Perno esquerdo na bola, a batida Passa, levou O Ilha, da Copa Silva, o terceiro pelo lado esquerdo Vai encarar a marcação Bateu o Cunha, ele pintou o cruzamento Passou, não conseguiu Existe o Cunhaça ainda Agitou o Cunhaça, cruzamento Perno esquerdo na bola, pintou a batida Perno esquerdo na bola Perno esquerdo no pé de Marquinhos Perno esquerdo na direita, caiu, pintou a batida Agora sim Isto, autorizou Perno esquerdo, pintou a batida Passa, sempre levou Vai indicando a vitória parciada A equipe do sete praia Felipe Perno esquerdo na batida Agora sim Perno esquerdo, soltou o Cunhaça, pintou a batida Beaaaalla Por causa da 각 45 Cunhaça na parte da plana Baquet wants to asser Agora sim Perno esquerdo no pé de Marquinhos Perno esquerdo, deixa a batida Beleza, beleza, beleza. Vamos que vamos. Pedro, fica com a posse de bola para a equipe. Fica com a equipe no set de trás. Lembrou para dentro. Batou para fora. No ano passado o Gaviões levou a melhor. Buia, está autorizado. Camisa 10, pé esquerdo na bola, bateu, é gol. O sete e o rei. Partiu Dito, pé esquerdo na bola, bateu, defendeu Perpa. Gabriel, pé direito na bola, bateu, é gol do sete e praia. Autoriza a cobrança. Felipe, olha para o goleiro. Partiu camisa 20, lentamente para a bola. Pé direito, bateu, é gol do sete e praia. Oh, gol do Gaviões, caiu minha conexão. Anda lentamente para a bola. Pé direito, bateu, é gol do sete e praia. O Eno autoriza. Partiu Marquinhos. Pé direito na bola, paradinha, bateu, é gol do Gaviões. Autorizado o Deguiê. Partiu. Perno esquerdo na bola, bateu, é gol do sete e praia. Epa, ele tem que fazer para o Gaviões se manter vivo. Ele tem que converter se não sete e praia se classifica. Autorizado. Partiu, perna esquerda, bateu, é gol do Gaviões. O Gaviões continua vivo. Luquinhas, autorizado. Partiu, pé direito na bola, bateu, defendeu, Breno. Mas que é Timbá, está autorizado o Ricardo. É o camisador, esconde o goleirão, Perpa. Partiu, pé direito na bola, paradinha, bateu, é gol do Gaviões. Henrique, ele contra o Breno. Partiu, pé direito na bola, bateu, é gol do sete e praia. O Guiões autoriza. José, parte o zagueirão. Pé direito na bola, bateu, é gol do sete e praia. Está autorizado. Partiu, perna esquerda na bola, bateu, defendeu, Breno. Pode colocar o Gaviões da Cidade de Júlia nas oitavas de final da Supercopa Pioner 2023. O Willian pode eliminar o sete e praia de novo, ele pediu para rejeitar a bola de novo. O Gaviões pode eliminar o sete e praia de novo pelo segundo ano consecutivo. Toma a distância, Willian. Ele contra o Perpa. Está autorizado. Partiu. Pé direito na bola, bateu, é gol! Pé direito na bola, bateu, é gol do sete e praia de novo, ele pediu para rejeitar a bola 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 de novo, ele pediu para rejeitar a bola